Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E olha aqui, eu vou sair do consultório Eu vou te dar um tempo pra você organizar as suas coisas e sumir daqui Tá bom? Vamos conversar, por favor Não, não tem conversa E eu vou repetir pra você, Rafael Você vai ter um tempo pra pegar tudo que é teu e sumir daqui Cara, você tá muito nervoso, por favor 15 minutos é o que você tem pra catar tudo e sumir daqui Transcrição e Legendas Pedro Negri